Senhor Jesus, esta noite, mais uma vez, com toda reverência, temor e tremor, nos prostramos diante de Ti. Queremos cumprir o papel da Tua igreja, mesmo que agora seja um pouco antes de uma mensagem, toda Tua igreja se une neste momento, em toda a terra, para rogar pelo povo desta terra, para rogar, Senhor Jesus, pela população mundial, que Tu possas ter misericórdia, tenha misericórdia também do povo brasileiro, Senhor, o Brasil hoje é o centro da epidemia, de todos os países a situação é mais séria aqui neste país, nós pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia, nós sabemos, Senhor, que o Teu desejo, é que o Teu Evangelho seja pregado, e que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Senhor, também sabemos, vemos aqui a Tua mão, o Teu juízo contra a iniquidade que reina nesta terra, mas nós Te rogamos, Senhor, dá uma oportunidade, para o povo deste mundo, para o povo do Brasil, para poder ouvir a Tua Palavra, e poder se arrepender, dos Seus maus caminhos, e poder se voltar para Ti, nós queremos a autoridade que Tu deste para a igreja, de amarrar o que Tu já amarraste nos céus, e de liberar, o que Tu já liberaste nos céus, Senhor, libera a Tua Palavra, nós concordamos, que a Tua Palavra profética, o Teu Evangelho, seja liberado neste país, seja liberado neste mundo, Senhor, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade, também amarramos, Senhor, essa pandemia, Senhor, nós queremos deter essa onda, como as areias do mar, apesar de termos pouca força, no entanto, nós temos a oração, Senhor, nós usamos essa autoridade, que Tu deste para a Tua igreja, de amarrar e de liberar, amarra o que Tu já amarraste nos céus, nós estamos de acordo, e libera o que Tu já liberaste nos céus, nós estamos de acordo, libera os irmãos, cura os irmãos, que ainda estão nos hospitais, salva a vida dos irmãos, preserva a vida dos irmãos, dá-nos a oportunidade, de mudar o nosso estado, de avançar no nosso estágio, ouve a nossa oração, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, também oramos por esta noite, libera a Tua Palavra, Senhor, supra a Tua igreja, alimenta a Tua igreja, nos encoraja nesses dias, ó Senhor Jesus, consola as famílias, que perderam em Ti os queridos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos Senhor, da Tua graça, precisamos da Tua paz, mas também hoje, precisamos da Tua misericórdia, tem misericórdia de nós, e cuida de cada irmão, cada irmã, cada família, cada localidade, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Boa noite queridos irmãos, e amigos, mais uma vez estamos aqui, transmitindo ao vivo, do auditório da, igreja em Piracicaba, essa é uma transmissão, do Instituto Vida para Todos, foi decretado uma nova orientação, por parte do governo estadual de São Paulo, então hoje é a última noite, que se pode ter atividades religiosas, passadas das 20 horas, então até as 23 horas podemos, todas as igrejas podem se reunir, mas a partir de amanhã, até o dia 19, mesmo que as atividades religiosas, as reuniões da igreja, sejam consideradas como essenciais, tanto pelo governo federal, como pelo governo estadual, mas o horário de restrição, é que não pode passar das 20 horas, então hoje vai ser a última vez, pelo menos por alguma semana, que nós vamos transmitir de Piracicaba, a partir da semana que vem, sábado, sexta-feira à noite, teremos de transmitir já, da sala jaspe, da estância árvore da vida, nós oramos, a igreja precisa orar, pelos nossos governantes, não vamos criticar, não vamos atacar, vamos só orar, como nós já compartilhamos, durante a conferência internacional, que houve, como Paulo fala, em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, antes de tudo, o que ele fala aqui? Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis, e de todos que se hajam vestidos de autoridade, ou seja, presidente, governadores, prefeitos, e demais autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, para poder pregar o evangelho, não é para a gente relaxar, é para poder pregar o evangelho, para que a palavra, encontre caminho, para alujar-se nos corações das pessoas, com toda piedade, e respeito, louvado seja o Senhor. Na semana passada, nós, não conseguimos terminar, o assunto, de reavivar a chama do dom de Deus, o que nós falamos na semana passada? Nós vimos, este versículo de 2 Timóteo 1,6, Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Em versões melhores, como a NVI, por exemplo, que está mais de acordo, com o original grego, nós lemos, por esta razão, torno a lembrar-lhe, e esta noite, eu quero tornar a lembrar, a todos vocês irmãos, que participaram, e que depois também, os que não participaram, puderam ouvir, a palavra liberada, ministrada, na sexta-feira passada, eu quero tornar a lembrar, cada um de vocês, queridos irmãos, queridos amigos, que mantenham viva, a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição, de mãos. Deus, impôs as mãos em vocês já, por causa da urgência, do tempo do fim, Deus já proferiu, a palavra profética, para vocês, foi proferida, uma profecia, a respeito de cada um de vocês, cabe agora, vocês, receberem de Deus, essa imposição de mãos, identificarem, qual é a missão, que Deus deu, para cada um de vocês, então nós vimos, sobre, quais são os itens, que podem apagar, o fogo do espírito, hoje, o que o inimigo quer, primeiro vamos falar, o que Deus quer, o que Deus quer, é encher a terra do evangelho, e nós vamos falar, um pouquinho hoje, o que é esse evangelho, mas o que o inimigo, quer fazer, ele não quer, que esse evangelho, se propague, ele não quer, que esse evangelho, seja pregado, ele quer, barrar o evangelho, e quem que prega o evangelho, é a igreja, somos nós, e como é que ele vai, barrar o evangelho, apagando o fogo, que há em nós, o que o inimigo teme, nós já falamos, não é o nosso conhecimento, não é a nossa teologia, não é o quanto, você conhece, ou acha que conhece, não é a sua teologia, você acha que conhece, muita teologia, pode dar palestras, sobre Deus, sobre teologia, sobre escatologia, o inimigo não teme isso, o que o inimigo teme, é um viver, que expressa Deus, o que o inimigo teme, é o mistério da piedade, o inimigo vem, com tudo, eu vou usar essa expressão, o inimigo vem, está vindo com força, total, para, encher a terra, com a iniquidade, e o mistério da iniquidade, por isso que vem a palavra mistério, tem total liberdade hoje, porque o mistério, é algo oculto, que, que trabalha nos bastidores, ninguém enxerga, todo mundo acha que está bem, mas, a iniquidade está tendo liberdade, trabalha nos bastidores, é um mistério, ninguém enxerga, todo mundo está relaxado, mas está lá, causando danos, 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 causando estrago, é que nem um vírus, o coronavírus, ninguém vê esse vírus, na aula, quanto dano causou, esta semana, levou mais irmãos queridos nossos, ficamos muito tristes, então, o que o inimigo quer fazer, é exatamente isso, através, da, multiplicação, desse vírus da iniquidade, fazer o nosso amor se esfriar, e apagar o fogo que há em nós, e quando não há fogo, o que que existe? Existe a estrutura, existe a formalidade, e todo mundo acha que está bem, porque está levando uma vida cristã, rotineira, tradicional, estamos cumprindo, as pessoas estão cumprindo, sua atividade religiosa, e acham que estão tudo bem, mas, é apenas, uma casca, sem conteúdo, é o que a Bíblia fala, sobre, a piedade, tem a forma da piedade, mas, falta-lhe o poder, não tem conteúdo, e é isso que o inimigo quer, que você tenha um formato, aparência, mas, falta o poder, falta o conteúdo, falta o fogo, então, nós vimos, que o declínio, pode apagar o fogo, as ansiedades, e preocupações, do dia a dia, que são coisas legítimas, apagam o fogo, os problemas, as dificuldades, na igreja, no nosso serviço espiritual, podem apagar o fogo, e, algo muito atual, as ideologias, as filosofias, podem apagar o fogo, e Paulo advertiu a igreja, em todas as suas epístolas, no tempo de Paulo, já havia isso, já havia o judaísmo, havia o gnosticismo, havia todos aqueles ismos, e hoje é a mesma coisa, as ideologias, modernas, atuais, que levam até, mestres cristãos, pastores, a querer mudar a Bíblia, para poder se encaixar, para poder ser aceito, o tema desta noite, é uma continuação, nós não terminamos o versículo, mas eu não estou preocupado, porque, o versículo seguinte, tem a ver com o tema, de hoje a noite, então o tema, está muito certo, o tema de hoje a noite é, o evangelho, da glória, de Deus, e o versículo, que faltou, completar, na semana passada, foi, depois daquele versículo, de 2 Timóteo 1,6, vem o versículo 7, que diz, porque Deus, não nos tem dado, espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação, para o evangelho, nós não podemos ser covardes, a figura, que Paulo usa, e que hoje, o Senhor está falando, fortemente conosco, é a figura do exército, o Senhor está convocando, um exército, claro, a certa ênfase, para o jovem, as gotas do orvalho, no fenômeno da aurora, no milagre da aurora, e o Senhor está despertando, muitos jovens, hoje na igreja, mas na semana passada, eu lancei um desafio, para os irmãos, de mais tempo, nós não podemos, ficar para trás, eu posso, talvez, já não ser um jovem, fisicamente, dente cai, não enxerga direito, o que você falou, não, a gente não consegue, ouvir direito, e a gente está ficando, muito crocante, mas o nosso espírito, não pode, se apagar, o meu espírito, não está velho, eu quero me renovar, cada dia, tem esse fogo, eu até desafio jovens, no bom sentido, não quero ficar para trás, tem jovens, que parecem, se parecem com velhos, desculpe falar assim, são jovens de idade, mas espiritualmente, estão velhos, jovens, Deus precisa de você, aceite o desafio, levante-se, não se deixe enganar, pelo mundo, o mundo quer, iludir você, não caia no engano do mundo, irmãos, e mais tempo, os veteranos, os dinossauros, vamos abrir a nossa boca, que possa sair o fogo de novo, o Senhor, não nos ganhou, nos anos 60, anos 70, para nos aposentarmos hoje, mas é para estarmos na linha de frente, com a nossa experiência, conduzindo esse exército de jovens, dando-lhes a direção, orientação, então a palavra, esse versículo, tem tudo a ver, com a palavra de hoje, por que que é o evangelho da glória de Deus, esse é o título, essa expressão, que está em, segundo a Timóteo, perdão, primeiro a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, vamos ler, primeiro a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, aqui fala, segundo, o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, eu recebi uma missão, eu recebi um encargo celestial, e a missão que eu recebi, se chama, o evangelho da glória do Deus bendito, uau, Deus bendito, ou seja, Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar a sua vida, querido irmão, querida irmã que está me assistindo, Deus quer abençoar a sua vida, Ele é o Deus bendito, e esse evangelho, é o evangelho da glória de Deus, da glória do Deus bendito, por que? Essa glória, é a etapa final do evangelho, o que se prega hoje, é o evangelho da prosperidade, todo mundo fica alegre, ah, eu já fui salvo, então, a ênfase hoje, é ser salvo do inferno, vamos para o céu, você foi salvo, você crê em Jesus, Deus vai resolver seus problemas, Deus vai curar suas enfermidades, Deus vai te... você pode desfrutar a vida nessa terra, e quando morrer, você vai para o céu, isso não é o evangelho, isso é o evangelho, água com açúcar, o verdadeiro evangelho, é o evangelho da glória de Deus, Deus não está aqui para te salvar, para te levar a um lugar, esse é o conceito pagão, vamos para um lugar melhor, não é lugar, não tem um tempo hoje à noite, talvez eu falando isso, vai ofender bastante gente, Deus não nos salvou, para ir para um lugar chamado céu, não, o que é o evangelho da glória? Deus nos salvou, para nos unir a Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, Deus quer nos levar a nos unir com o Pai, isso é glória, Deus não falou, Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem para o céu, se não por mim, desde o início que Deus queria, era unir-se ao homem, Deus e o homem, como uma só entidade, o Deus que apareceu para Abraão, como é que se chama esse Deus? Deus da glória, e quem foi o Deus que apareceu para Moisés, nós vimos na semana passada, o Deus da glória, o Deus que é fogo consumidor, e Moisés era simplesmente uma sarça, consumível, mas Deus falou, eu quero ser um com a sarça, eu quero morar na sarça, e queimar na sarça, eu preciso da sarça, para conter o meu fogo, sem a sarça, o fogo não pode existir, mas eu quero ser o combustível dessa sarça, então nós vimos o grande milagre, hoje o Senhor está nos mostrando milagres, o irmão Pedro tem falado bastante, o milagre da aurora, eu vou dizer, na semana passada, também falei de um milagre, o milagre, da união da sarça com o fogo, o do fogo com a sarça, a sarça, era destinada ao lago de fogo, era como aquele pedaço de pau, como é que chama? Tição, do fogo, e Deus era Deus, santo, ninguém podia se aproximar dele, mas Deus redimiu essa sarça, salvou essa sarça, e entrou nessa sarça, para morar nessa sarça, quem é essa sarça? É você e eu, Deus mora em mim, Deus vive em mim, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, é o Espírito com Ele, ora o Senhor é o Espírito, o último Adão se tornou o Espírito que dá a vida, hoje, eu posso ser uma sarça, desprezível, a vida da igreja, a igreja como nós, nós não temos poder, político, poder financeiro, poder social, aos olhos do mundo, inclusive aos olhos dos outros cristãos, nós somos uma mera sarça, sem muita beleza, embora esse local seja bonito, mas comparado com os templos que existem por aí, é uma sarça, mas eu amo essa sarça, porque essa sarça contém fogo, o que Deus quer, não é algo bonito, e Deus quer fogo, você tem fogo? Eu quero ter esse fogo, o destino nosso é a glória, eu quero redefinir a glória, não é uma coisa exterior, o irmão Pedro, meses atrás, no ano passado, parece tão recente, mudou a nossa visão, Deus quer que o homem participe da sua glória, participe da sua unidade, da sua paz, do seu amor, da sua unidade, da sua harmonia, e Deus quer introduzir o homem, na comunhão com ele, então ele quer unir o homem a Deus, essa união de Deus com o homem, e isso vai culminar na nova Jerusalém, eis o tabernáculo de Deus com os homens, homem vivendo com Deus, em Deus, e Deus vivendo dentro do homem, por toda a eternidade, no final nós temos uma entidade, o Espírito e a noiva, unidos, dizem, vem, louvado seja o Senhor, então vamos ler alguns versículos, para reforçar, essa ideia do Evangelho da glória, irmãos, quando pregarmos o Evangelho, nós temos que ter uma visão mais elevada, nossa missão, a nossa missão, não é só salvar esse pecador, dos seus pecados, tirá-lo do lago de fogo, a nossa meta final, é unir essa pessoa com Deus, de acordo com os romanos, é transformar um pecador, em um filho, filho novo, filho recém-nascido, filho de acordo com o grego, filho tecnon, daí através da vida da igreja, cuidando desse, irmão, dessa irmã, desse filho de Deus, ele vai amadurecendo, e se torna um filho, Ruiós, mas ainda não é suficiente, precisamos mostrar para esse filho, que embora você já esteja amadurecendo, ele precisa conhecer a vontade de Deus, precisa conhecer a sua missão, porque o objetivo final de Deus, não é só ter filho, um filho maduro em idade, ele precisa fazer a vontade do pai, o que Deus quer fazer, é transformar esse pecador, passando pelas etapas, pelas fases dos filhos, filho imaturo, filho maduro, o que Deus quer fazer, é transformá-lo em um herdeiro, em um herdeiro, louvado seja o Senhor, e também, usando, os passos, da plena salvação de Deus, Cristo já fez tudo, Cristo já veio, e já realizou tudo, Ele nos reconciliou com Deus, Ele veio, e realizou a propiciação por nós, naquela cruz, Ele nos, reconciliou com Deus, nos justificou, isso Ele fez, enquanto estava aqui na terra, Romanos 5,10, pois se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados, com Ele, mediante a morte de seu filho, agora muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, pela sua vida, aí vem, isso é o Evangelho, aí vem a, justificação subjetiva, vem a santificação, a transformação, a conformação, e no final, a glorificação, homem e Deus, Deus e homem, totalmente unidos, mesclados, com a ressalva, de que o homem, jamais poderá participar, da deidade, de Deus, mas o homem, a Bíblia nos ensina isso, é um filho de Deus, participa da sua vida, e natureza, e a Bíblia nos fala, que quando Ele vier, nós o veremos como Ele é, porque seremos iguais a Ele, e quando Cristo vier, Ele virá na sua glória dos céus, mas também, segundo a Tessalonicenses, fala que Ele será glorificado, de dentro de nós, louvado seja o Senhor, então vamos ler, 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, exortamos, consolamos, e admoestamos, para viver-lhes, por modo digno de Deus, que vos chama, para o céu, não, na verdade, não tem nenhum conceito, de céu, nas epístolas, é para o seu reino, e glória, esse é o nosso destino final, isso é o Evangelho, da glória, eu vou dizer uma coisa, muita gente, quando o Senhor voltar, vai ficar um pouco decepcionado, ué, cadê o céu, que me prometeram? Não, Deus não prometeu o céu, para ninguém, Deus prometeu o seu reino, e glória, nós vamos ser participantes, do reino, e da glória do Senhor, Romanos 8, 17, Romanos 8, 17, olha só, o conceito aqui, que eu já falei, se somos filhos, somos também herdeiros, as duas pontas, começa com, um pecador, se torna filho, e na ponta final, é ser herdeiro, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele, sofremos, no Evangelho, existe o sofrimento, não ouçam esse Evangelho, água com açúcar, que quando a gente, crê em Jesus, todo o sofrimento, pararam, pare de sofrer, não, nada disso, nós temos que seguir, nas mesmas pegadas, que Jesus, se o nosso, nosso mestre, sofreu, nós também vamos sofrer, mas não sofremos sozinhos, aqui fala, se com Ele, sofremos, o Evangelho é, você não, o que é Evangelho? É boa nova, boa notícia, a boa notícia, irmãos, é que, não, vamos falar assim, a má notícia, é que a gente vai sofrer, mas a boa notícia, é que não vai sofrer sozinho, nós vamos sofrer com Ele, e essa boa notícia, supere muito, a má notícia, se com Ele, sofremos, porque, irmãos, para a maturidade, tem que sofrer, também com Ele, seremos glorificados, e quando formos glorificados, queridos irmãos, não tem comparação, segunda, Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ah, mas não está leve não, irmão Ezra, eu sei, mas quando você, alcançar, a glória, você vai falar, puxa, era leve mesmo, que o Senhor te dê força, que o Senhor me dê força, e te dê força, para poder suportar, sozinho é difícil, mas temos os irmãos, então aqui fala, leve e momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, não tem como comparar, e Atos 14, 22, aqui fala, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os, a permanecer firmes na fé, vamos permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, não é pouca não, é muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, usando o português mais, assim, compreensível é, é necessário, que passemos, através de muitas tribulações, para entrar no reino de Deus, não tem atalho, para chegar do outro lado, como nós vimos no Salmo 23, não tem como evitar, tem que passar pelo vale da sombra da morte, mas a boa notícia é, é que Ele está conosco, o pastor está conosco, a sua vara e o seu cajado, o seu bordão e o seu cajado, nos consolam, e periodicamente, Ele nos prepara uma mesa, na presença dos nossos adversários, Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, louvado seja o Senhor, então, esse Evangelho da Glória, queridos irmãos, é, homem e Deus, Deus e o homem, ser um, eu quero lembrar o hino, 126, Ó que milagre meu Senhor, estou em Ti, em mim estás, e realmente somos um, quem tal mistério sondará, é um mistério, quem vai poder explicar esse mistério? Ninguém, mas é um milagre, que eu estou em Deus, e Deus está em mim, assar seu fogo, estão unidos, estamos unidos com o Espírito do Senhor, somos um, e realmente somos um, isso é o Evangelho da Glória, de Deus, acabei a mensagem, não, a gente precisa terminar assim, então vamos ler, vamos continuar, retomar de onde nós paramos, na semana passada, segundo Timóteo 1,7, que fala, porque Deus não nos tem dado, espírito de covardia, mas, de, poder, de amor, e de, moderação, a gente vai explicar, todas essas palavras, daqui a pouquinho já, o que nós queremos mostrar com isso, irmão, nós vimos na semana passada, a maravilha do espírito humano, nós temos um espírito, e esse espírito hoje está unido ao espírito, letra maiúscula, e nós vimos o exemplo, a gente gastou bastante tempo, no exemplo da sarsa ardente, realmente é uma visão maravilhosa, hoje a igreja é uma sarsa ardente gigantesca, as pessoas de longe podem ver, uma sarsa, um lugar que aparentemente não é tão bonito, mas tem fogo em cima queimando, durante o dia vemos a coluna de nuvem, conduzindo o povo de Deus, com a palavra profética, e de noite, a noite é que simboliza, a era tenebrosa em que nós vivemos hoje, o nosso sol da justiça está ausente, então nós estamos, a igreja está passando por uma noite prolongada, aguardando a aurora, o Senhor está falando muito sobre isso, e enquanto aguardamos a aurora, nós temos a coluna de fogo, sobre, esse tabernáculo, que é a sarsa, que somos nós, a sarsa é a habitação de Deus, Deus morava na sarsa, no antigo testamento, Deus morava com o povo de Israel, e hoje Deus mora na igreja, a igreja é a habitação de Deus no Espírito, então agora eu quero falar um pouquinho sobre, arder no Espírito, onde que a gente queima, é no Espírito, o homem tem três partes, Espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e Espírito, onde que nós ardemos, onde que a gente queima com o fogo de Deus, é no Espírito, então vamos ler Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 11, no zelo, não sejais remissos, não sejais preguiçosos, irmão, no tempo do fim agora, não podemos ser preguiçosos, sede fervorosos, ardendo, sede quentes, fervoroso é ferver, a temperatura de fervura, nós temos que ferver dentro de nós, sede fervorosos, ardentes, de Espírito, servindo ao Senhor, todos nós queremos servir ao Senhor, de que jeito nós devemos servir ao Senhor? queimando no Espírito, não podemos servir ao Senhor na mornidão, não podemos servir ao Senhor, só no formato, na aparência, nós precisamos queimar no Espírito, então esse versículo fala isso, é interessante que esse versículo, está no contexto de Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 fala, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, para o sacrifício vivo, e o versículo 2, o que que fala? e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação, da vossa mente, o que que é a mente? a mente, é a parte líder, da alma, não temos tempo para explicar, vocês podem ler isso nos livros, da editora Árvore da Vida, sobre as verdades fundamentais, e eu espero que todos os irmãos, especialmente os jovens, que não puderam ler, leiam, nós precisamos saber, que o homem tem três partes, espírito, alma e corpo, o corpo, a gente não precisa explicar, você aprende na escola, cabeça, tronco e membros, também tem três partes, agora a alma, e isso é um mistério, a alma tem três partes, mente, emoção, vontade, e o espírito, também tem três partes, é a consciência, a comunhão, e a intuição, e tem versículos, para provar tudo isso, esses pontos, você pode ler no livro, sobre a economia de Deus, está certo? E vários livros, que a editora Árvore da Vida, publica hoje, e publicou, e também isso está espalhado, em muitos livros, quem quer saber, procurem os irmãos do serviço de literatura, procurem os irmãos, das lideranças das igrejas, os irmãos responsáveis, os irmãos do serviço, os presbíteros e diáconos, para orientar vocês, é importante nós conhecermos, então a mente, é a principal parte da alma, então aqui fala, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, ou seja, a nossa alma, precisa ser transformada, ou seja, o que esse capítulo, está mostrando é, que nós precisamos fazer algo, com o nosso corpo, alma e espírito, o corpo, deve ser apresentado, eis-me aqui Senhor, eu fico feliz, de ver tantos irmãos aqui, com o espaçamento, adequado aqui, aqui no salão de Piracicaba, eu creio que hoje à noite, é uma noite mais lotada, que houve, puxa, muita gente aqui hoje à noite, então, o corpo, nós, para servir o Senhor, temos que apresentar nosso corpo, nós não podemos servir virtualmente, Jesus, quando ele veio, ele veio em carne, ele não veio virtualmente, como alguns dizem, no tempo de João, do apóstolo João, eles negaram, que Jesus veio em carne, falaram que Jesus enviou, uma imagem, um espírito, não, naquele tempo não havia, o aspecto virtual não, não era um holograma não, Jesus veio em carne, então, nós temos que apresentar, nossos corpos, a alma tem que ser transformada, e o espírito, tem que queimar, aleluia, o espírito tem que ser ardente, ou seja, corpo apresentado, alma transformada, ou em constante transformação, e o espírito queimando, o espírito não dormente, o espírito não anestesiado, e o espírito não neutralizado, o que o inimigo quer fazer, irmãos, ele até não está tão preocupado, corpo nem com a sua alma, mas ele quer neutralizar, o seu espírito, quando o seu espírito, se apaga, haha, ele fica feliz, você está neutralizado, atos 18, 5, não, perdão, 18, 25, está falando de um tal, chamado Apolo, versículo 24, falando esse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras, nós já falamos de Apolo, nas várias conferências, vocês sabem quem ele era, ele era instruído no caminho do Senhor, e olha, e era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João, bom, essa parte aqui do batismo de João, deixar de lado, ele conheceu o caminho do Senhor, mas o principal, é que ele queimava no espírito dele, por isso que ele era poderoso nas escrituras, não é só letra, mas quando ele falava, ele conseguia pôr fogo nas pessoas, então nós precisamos arder no espírito, é ser quente, é como um líquido fervente, que queima, que arde, agora vamos ler Lucas 24, essa passagem é muito interessante, Lucas 24, eu até assim, fico admirado, o Pedro até mencionou isso, essa passagem, domingo passado, eu já tinha preparado, mas não pude tocar, mesmo, você pode ver, tem muitas coisas que se entrelaçam, na palavra do Pedro e na minha palavra, o encargo é o mesmo, encargo é o mesmo, louvado seja o Senhor, aqui Lucas 24, eu vou ler, eu vou gastar um pouco de tempo em ler, essa passagem, a gente tem que ler, eu não vou me preocupar se eu passar, quer dizer, não vou passar do horário, eu não vou me preocupar muito assim, se eu não conseguir terminar hoje, eu termino depois, daí eu vou deixar mais uma série pendente, como eu deixei as últimas duas séries pendentes, aqui 24 fala, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor, daí essa passagem fala da ressurreição do Senhor, certo? Daí toda a passagem até o versículo 12, fala da ressurreição do Senhor, daí no versículo 13, fala assim, naquele mesmo dia, dois deles, dois deles, ah sim, outra coisa, eu quero voltar um pouquinho, no versículo 10, vamos ler o versículo 10, quem eram essas mulheres? Ah não, vamos voltar mais um pouquinho, senão a gente perde o contexto aqui. Então, é quando Jesus ressuscitou, os anjos apareceram para as mulheres, daí explicaram para elas que Jesus já tinha ressuscitado, o versículo 7 fala, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, aos homens. Então, realmente, as mulheres são muito especiais, tá? Por isso que hoje nós temos o Ministério de Mulheres, e a gente agradece ao Senhor, pelo papel que as mulheres estão exercendo hoje. E a todos os mais que com eles estavam, eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas do apóstolo. Você pode imaginar, foi assim mesmo, a gente viu, foi assim. Daí os discípulos, será? Não, foi. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Ai, ai, os varões têm certos problemas de vez em quando. Pedro, porém, levantando-se, ah, Pedro é Pedro, né? Eu vou ver. E correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa. Não foi, nem voltou para os irmãos, para falar para os irmãos, foi para casa. Maravilhado do que havia acontecido. Aí fala-se, treze, essa é a parte importante. Naquele mesmo dia, dois deles, aqui não menciona seus nomes, mas eram dois daqueles que estavam lá e ouviram o testemunho da ressurreição de Jesus. Eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, imagine a cena, daí apareceu a terceira pessoa e se juntou a eles. Era Jesus. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não reconheceram Jesus, porque Jesus já estava numa outra forma, na sua glória, num corpo glorioso, embora físico. Então, lhes perguntou Jesus, de que vocês estão falando? Jesus deu uma de João sem braço lá, não entendo. De que vocês estão falando? O que é isso que você preocupa? Que vocês estão caminhando, falando de quem? E eles pareciam entristecidos. Um dele, um porém chamado Cleópas, agora falou o nome dele, Cleópas, respondeu dizendo, onde que você andou? Por onde você andou? Você não acompanha a notícia? Você não lê WhatsApp? Você não assiste CNN? Você não assiste Band News? És o único proventuro que tendo estado em Jerusalém, ignoras, não sabes do que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Quais? Quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus? Criatura, você não está sabendo? O que que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, a gente esperava que ele fosse o rei que ia reinar e a gente ia reinar com ele. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E também, umas mulheres lá falaram que foram lá no túmulo e nos surpreenderam indo na madrugada no túmulo e não acharam o corpo de Jesus e voltaram dizendo que viram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Pelo jeito que eles falaram, parece que eles não estavam acreditando muito, não. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão. Viram que realmente o corpo não estava lá, então acho que ele ressuscitou mesmo do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhe disse Jesus, ó néscios, néscios, ó bobos e tardos de coração, vocês são meio devagar, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura, aí Jesus começou a falar, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Olha aqui o evangelho da glória de Deus. Jesus foi primeiro, ele entrou na glória e Deus quer conduzir muitos filhos à glória. Esse é o evangelho da glória de Deus. E daí, olha só Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Deu uma verdadeira lição para eles, uma aula sobre profecia, sobre Jesus e tudo. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, Jesus falou, olha, vocês vão ficar aqui? Então, eu vou adiante, eu vou continuar a jornada, que é a minha viagem. Mas ele falou, não, 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 fica conosco, já é tarde, já está anoitecendo, tá bom, eu vou ficar com vocês. E ficou com eles. Estavam à mesa, e daí Jesus pegou do pão e o abençoou. E partiu o pão e deu para eles. Nesse momento, caiu a ficha. Quando Jesus partiu o pão, de repente, bling, 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 começaram as faíscas e tudo. Uau! É Jesus! Abençoou, tendo partido, lhes deu e abriram os olhos e reconheceram. Mas no momento, oh, Jesus! Jesus desapareceu. Ele estava naquele corpo glorioso que podia aparecer e desaparecer. e disseram um ao outro. Olha só, essa parte que eu quero passar para vocês. Vamos falar, Porto. Quando ele falava, o seu coração não queimava. Porventura, não nos queimava o coração, não nos ardia o coração. Quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Deixaram o jantar na mesa e foram embora. Não quiseram nem comer, perderam a fome. Onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou! E já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que quando a gente está conectado com Cristo, nós temos fogo. Você abre a boca e o coração das pessoas começa a queimar. Isso é o Evangelho da glória de Deus. É você poder pôr fogo no coração das pessoas. Eu espero que hoje à noite, na semana passada, hoje à noite, eu consiga pôr um pouco de fogo no seu coração. Que você ao ouvir a palavra não consiga ficar sentado. Parece que tem prego no sofá e seu coração começa a queimar. Daí você não consegue nem dormir de noite. A palavra de Deus incomoda você. Daí você tem que se levantar e orar, se ajoelhar e orar e se conectar com Deus. Daí aquela chama começa a queimar. Aí você vai estar em paz. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, você que foi chamado por Deus, você que recebeu a missão de Deus, você que Deus preservou até agora no tempo do fim, você que Deus chamou para ser o trabalhador de última hora, eu vou dizer uma coisa para vocês, você não vai ter paz enquanto o fogo não queimar em você. você só vai ter paz e alegria quando o fogo começar a queimar que nem uma fogueira dentro de você. Você foi chamado para queimar. Deus quer, nós lemos na semana passada, Deus quer atirar fogo em toda a terra. O fogo do evangelho. Eu me lembro quando o irmão Whitney Slee deu testemunho sobre o irmão Dong que com apenas alguns capítulos de Gênesis que falavam sobre que falam sobre o jumento atado à videira o irmão Dong pôs fogo em toda a América do Sul. Vocês lembram irmãos desse testemunho? Por onde quer que nós passemos nós temos que pôr fogo. Eu vou dizer uma coisa queridos irmãos eu vou dizer uma coisa a gente passa por um lugar e vê o lugar pegando fogo então a gente deve pensar o Titão passou por aqui está certo? o Vivaldo passou por aqui a irmã Maria passou por aqui nós temos que queimar ó Senhor Jesus não é pregar doutrina o que que é isso? É a coluna e base da verdade isso é a sarça ardente é o fogo do evangelho o fogo da verdade que alumia que ilumina e que queima louvado seja o Senhor segundo Timóteo 1.7 Deus não nos deu espírito de covardia o que é essa covardia? é timidez é medo é ter um espírito apagado covardia é um espírito apagado é um espírito de medo é um espírito de timidez é um espírito que diz essa palavra não é pra mim essa é uma das frases que eu mais ouço esses dias e que o inimigo mente pra você dizendo essa palavra é pra aquele irmão pra aquela irmã para os irmãos mais crescidos mas essa palavra não é pra você você não se qualifica não ouça essas mentiras essa palavra é pra você Deus não te deu querido irmão querida irmã um espírito de covardia um espírito de medo um espírito de timidez um espírito de uma humildade que neutraliza sua função nós não precisamos desse tipo de humildade quando nós temos o Senhor quando nós temos o fogo nós precisamos dizer tudo posso naquele que me fortalece eu não posso eu não consigo mas nele eu tenho um espírito que queima eu posso então em 1 Timóteo 1.18 quero repetir esse versículo que eu já li várias vezes mas eu quero de novo bater nessa tecla e repetir 1.18 1 Timóteo 1.18 aqui fala este é o dever de que te encarrego ó filho Timóteo segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto então hoje à noite Deus também te encarrega vocês são os Timóteos e as Timóteas Deus te encarrega hoje à noite este dever segundo as palavras proféticas que ele já falou para você combate firmado nelas firmado nessas palavras o bom combate 1 Timóteo 4.14 não te faças negligente para o condom que há em ti eu te garanto querido irmão querida irmã em ti está o dom o caute foi concedido mediante profecia mediante a palavra profética talvez nós não tenhamos estado na sua presença imposto as mãos fisicamente mas o Senhor ao usar mesmo que seja por internet ao falar essa palavra profética Deus está concedendo a você essa profecia essa palavra profética e existe uma identificação é só você dizer Senhor isso é para mim eu recebo eu aceito e aí existe a imposição de mãos você recebe a missão de Deus 1 Coríntios 4 7 a 8 nós já lemos isso vamos de novo 1 Timóteo 1 Timóteo 4 2 Timóteo 4 7 a 8 não é primeiro mesmo desculpe aqui fala rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas o que eu quero ler é a segunda metade exercita-te pessoalmente na piedade traduzido é exercita o teu espírito a piedade é uma vida que expressa a Deus Deus é espírito e Deus vive em nosso espírito para nós podermos expressar a Deus em nosso viver nós precisamos viver no espírito andar no espírito Gálatas 5 fala andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne para expressar a Deus nós precisamos ser um espírito com o Senhor expressar a Deus em nosso viver isso é exercitar-se na piedade daí no versículo 8 ele explica melhor pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é tem a promessa da vida presente e da que há de ser e da vida futura eu vou explicar um pouquinho porque que Paulo falou exercício físico para pouco é proveitoso Paulo escreveu isso na sociedade daquela época diferente da sociedade de hoje naquele tempo o exercício físico não era algo generalizado hoje existe uma consciência de você se exercitar fisicamente exercícios cardiovasculares a musculação está certo exercícios aeróbicos hoje hoje por causa do mundo moderno em que vivemos por causa do sedentarismo hoje a população está consciente da alimentação que séculos atrás especialmente no tempo ali de Paulo não havia essa consciência as pessoas se alimentavam de uma maneira bastante livre e o exercício físico não era o exercício para manutenção não era o exercício aeróbico exercício cardiovascular para ter saúde era o exercício de competição era o exercício para ganhar uma medalha para ganhar o prêmio era o exercício dos jogos então nesse sentido esse exercício era pouco proveitoso por quê? porque só ganhava o prêmio uma coroa temporária passado os jogos e aí ninguém mais se lembrava de nada mas o exercício para piedade tinha era proveitoso para tudo porque tinha a promessa da vida presente nós temos paz alegria né nós temos a perseverança nós temos esperança e da vida que há de vir a gente recebe o prêmio a coroa da justiça louvado seja o senhor então o que está falando aqui há uma comparação entre o exercício espiritual e o exercício físico o instituto está publicando todos os dias o podcast do irmão Miguel hoje cujo tema é o exercício espiritual quem está ouvindo está recebendo ajuda uma pequena porção todos os dias então existe essa comparação do exercício físico com exercício espiritual o exercício físico requer disciplina treinamento certo que dá perseverança o exercício espiritual também nós temos treinar o nosso espírito colocar nossa mente sobre o espírito que que na verdade é o exercício espiritual é nos conectar com Deus a gente precisa fazer um esforço porque a gente é que nem aquele elástico você solta já volta para outra posição então nós temos que estar sempre nos exercitando e para isso nós temos o nome do Senhor Jesus eu valorizo demais o invocar do nome do Senhor porque quando me dou conta de opa eu não estou na presença do Senhor o que que eu faço eu invoco 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 volta a presença do Senhor e o invocar por hábito me faz sempre consciente da presença do Senhor isso para mim é orar sem cessar é uma consciência constante que você está na presença do Senhor não quer dizer que você precisa se ajoelhar toda hora 24 horas ajoelhado no chão não é você estar na presença do Senhor 24 horas por dia 7 dias da semana até quando você está na cama você acorda assim você está sonhando acorda você vira para o outro lado oh Senhor Jesus aí você pega no sono de novo o exercício o exercício do Espírito envolve o exercício das três partes do Espírito o Espírito tem a consciência a comunhão e a intuição eu não vou falar sobre a intuição porque a intuição é algo espontâneo quando você tem uma consciência limpa uma consciência boa e você exercita a comunhão eu vou dizer uma coisa a consciência essa é a parte passiva do Espírito está ali como uma lâmpada de alerta a luzinha do óleo não precisa fazer nada mas quando falta óleo a luzinha acende e às vezes tem um alarme audível sonoro pip, pip, pip está certo? mas a comunhão é algo que a gente precisa exercitar é comunhão o que que é? é você e Deus Deus e você estar unidos estar conectados o que o mundo faz o que as coisas do dia a dia faz é desconectar você então você precisa ter um esforço se esforçar se exercitar para se conectar agora a consciência é a luzinha de alerta é o alarme que nos alerta que algo não está bem então nós só falamos por isso que quando falamos sobre os sete itens que compõem a coluna e base da verdade o último item é a consciência e pessoas que Paulo mencionou que deixando de cuidar da consciência naufragaram na fé o fogo se apagou então vamos ler alguns versículos sobre a consciência só para lembrar 1 Timóteo 1.5 ora o intuito da presente admonestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia precisamos ter uma consciência boa limpa versículo 19 mantendo fé fé subjetiva e boa consciência sempre irmão lembre-se nós temos o sangue precioso de Cristo sempre podemos aplicar o sangue de Jesus porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência o que aconteceu com eles vieram a naufragar na fé e entre esses estavam Imen e Alexandre eram líderes mas de certo ponto a partir de certo ponto eles deixaram de cuidar da sua consciência e isso irmãos é um dos alvos do ataque do inimigo hoje é neutralizar a nossa consciência tirar de nós a consciência do pecado então o que que acontece se você não tem mais sensibilidade é a lepra eu já falei muitas vezes exemplo eu quando era jovem eu tocava numa banda marcial então nos fins de semana eu fazia apresentações em outras cidades e daí sempre se reunia numa praça nas festividades municipais enquanto aguardava chegar as autoridades a banda ficava esperando lá e a gente tinha certa liberdade daí eu sempre ia sempre tinha um posto de saúde perto eu entrava no posto de saúde e lia os cartazes e os cartazes eram sobre lepra estranho esse jovem fica lendo sobre lepra um dos testes de lepra é as manchas que há nas suas costas você tem que pegar uma agulha e espetar na mancha se você sentir dor não é lepra se você não sentir nada é lepra o inimigo quer manchar nossa consciência com manchas que não sentem mais nada isso a bíblia chama de cauterizar a consciência vamos ler o capítulo 3 versículo 9 conservando o mistério da fé com a consciência limpa ou seja a consciência limpa é que mantém o fogo aceso a fé é o fogo louvado seja o senhor capítulo 4 versículo 2 aí está a cauterização pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência uma consciência cauterizada um espírito que tem uma consciência cauterizada o fogo se apagou essa palavra cauterizar eu já expliquei na semana passada e nas outras semanas é o ferro quente que os donos de gado usam para marcar o seu gado ali na perna esquerda ali marca e o ferro está em brasa e queima o couro com as iniciais do proprietário R.A ou se eu tivesse gado seria E.M Ezra Má então E.M pá e depois que cura daí aquela parte vira um calo não sente mais nada é isso que acontece com a consciência de vários segundo Timóteo 1.3 dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura para servir a Deus nós precisamos servir com consciência pura louvado ser o Senhor uma consciência pura irmãos no espírito com uma consciência pura é um espírito que queima eu vou ler também olha só lembrem-se sirvo de que jeito com consciência pura agora vamos ler Romanos Romanos 1.9 porque Deus a quem sirvo em meu espírito então esses dois versículos colocados juntos são a prova de que a consciência faz parte do espírito eu sirvo em meu espírito onde? no evangelho de seu filho eu sirvo com consciência pura a consciência faz parte do espírito ou seja para eu ter um espírito que queima eu preciso ter uma consciência pura e agora vejam só queridos irmãos em todas as epístolas de Paulo o pensamento eu vou usar uma palavra um pouco difícil subjacente sub que está por baixo jacente que está ali como base serve como base a base que está debaixo da superfície que a gente não enxerga essa base é o evangelho leia romano romano o evangelho de Deus e você se você olhar cuidadosamente Timóteo o encargo subjacente é o evangelho é o evangelho logo no início ele fala o evangelho da glória de Deus ah mas não é procedimento é o procedimento é para manter a igreja funcionando como coluna e base da verdade para poder pregar o evangelho o conteúdo é a verdade é a palavra saudável essa verdade na verdade queridos a fé é a fé do evangelho é o evangelho da glória que vai desde a regeneração até a glorificação que vai desde a encarnação de Cristo até a sua ascensão e glorificação é o evangelho o evangelho é essa economia de Deus por isso que o evangelho que nós falamos irmão não é um evangelho qualquer não é um evangelho comum o evangelho da prosperidade o evangelho da salvação do inferno e ir para o céu não é isso é um evangelho completo é o pleno evangelho de Deus esse é o pensamento subjacente nas duas epístolas de Timóteo nas demais epístolas de Paulo nós vamos depois hoje não vai ter tempo mas na próxima reunião nós vamos ver as menções do evangelho dentro desse encargo do evangelho da glória de Deus é uma menção atrás da outra Paulo queimava pelo evangelho tanto que ele falava ai de mim se não pregar o evangelho é esse fogo que tem que amar dentro de mim ai de mim pede para o comportor dinâmico ficar em casa ele vai dizer ai de mim se eu ficar em casa você toca no comportor dinâmico hoje toca em fogo fogo eles estiveram aqui numa das reuniões né estão aqui não estou dizendo esses são os de casa o nosso fogo de casa mas estou dizendo os comportores do PAC aquele grupo grande louvagem ao Senhor comportores não é só orar pelas pessoas vocês tem que ter fogo eu sinto esse fogo em vocês atos 23 1 fitando Paulo os olhos do sinédrio eu posso até imaginar os olhos deles saiam fogo varões irmãos tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje importante a consciência 24 16 por isso também me esforço aí está o exercício do espírito me esforço para ter sempre consciência pura sem ofensa diante de Deus e dos homens e como nós mantemos uma consciência limpa graças a Deus por Hebreus 9 14 Hebreus 9 14 muito mais o sangue de Cristo aleluia nós temos o sangue de Jesus ó aleluia que pelo espírito eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo quando nós aplicamos o sangue irmãos a alegria volta o fogo começa a arder de novo louvado seja o Senhor exercitar o espírito é manter a consciência pura mas a consciência é a parte passiva quando a consciência está boa ela fica lá só para dar o alarme o alerta caso algo aconteça daí a gente cuida da consciência mas a parte ativa é a conexão com Deus é chamada comunhão aí nós temos que exercitar mesmo então João 4 24 fala Deus é espírito maiúsculo e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade e em realidade queridos irmãos falei na semana passada quer você seja oração seja cantar um hino seja pregar o evangelho seja limpar cadeiras nós temos de exercitar o nosso espírito Deus quer que nós o adoremos em espírito não no formalismo na formalidade nós sabemos o caminho das pedras sabemos como tudo funciona você pode fazer tudo muito bem mas se você não estiver no espírito se eu não estiver no espírito não agrada a Deus Deus está buscando hoje aqueles que o adoram em espírito não é na mente não é só entender é importante entender você precisa queimar dentro de você Deus é espírito e importa é necessário é importante é crucial é vital que os seus adoradores aqueles que o contatam o façam no espírito e em verdade em realidade segundo Timóteo 4.22 o Senhor seja com o teu espírito o Senhor seja com o teu espírito eu quero dizer para todos vocês aqui esta noite neste auditório e para vocês que estão me assistindo o Senhor seja com o teu espírito as coisas podem não ser muito boas mas o Senhor seja com o teu espírito para que haja sempre o fogo em ti Romanos 8.16 o próprio espírito maiúsculo testifica com o nosso espírito minúsculo que somos filhos de Deus aí está o testemunho a união a conexão e 1 Coríntios 6.17 já lemos várias vezes hoje citamos várias vezes hoje aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele tudo isso é comunhão nós temos de exercitar o nosso espírito para adorar a Deus em espírito e em realidade nós temos de exercitar o nosso espírito para ter a presença do Senhor em nosso espírito para não entristecê-lo nós precisamos exercitar o nosso espírito para que o espírito e o nosso espírito sempre estejam testificando juntos que nós somos filhos de Deus e nós precisamos exercitar o nosso espírito para nos unir ao Senhor e ser um espírito com ele e daí vem a intuição intuição não vou nem falar é o sexto sentido entre aspas é algo na esfera milagrosa na esfera sobrenatural quando você exercita o seu espírito você tem um canal de comunicação direta com Deus e vem a revelação de Deus vem a direção de Deus coisas especiais Efésios 5 18 também fala como nós devemos encher-nos do espírito e não vos embriagueis com vinho no código de solução mas enchei-vos do espírito daí ele dá várias maneiras falando entre si com hinos com salmos hinos canticos espirituais cantando e assim por diante então nós temos todas as ferramentas hoje as ferramentas que nós temos é para nos encher do espírito nós temos a bíblia nós temos o inário nós temos o alimento diário nós temos os livros nós temos a oração nós temos a pregação do evangelho nós temos posso orar por você nós temos a comportagem dinâmica tudo é para nos encher do espírito eu vou dizer uma coisa irmão você sente que o seu espírito está meio apagado tudo então fala para o senhor senhor lá fora eu vou levar vários livros eu vou orar pelas pessoas eu vou dizer uma coisa quando você voltar seu espírito está queimando porque você usou o seu espírito quando você usa o seu espírito seu espírito queima louvado o senhor e para terminar esta noite aqui fala graças ao senhor que eu falei no início sobre o evangelho da glória de Deus embora a parte principal não foi falada nós vamos falar na parte 2 na semana que vem tá mas eu expliquei porque que o evangelho da glória de Deus Timóteo primeiro Timóteo segundo Timóteo farão do evangelho da glória de Deus e o espírito arder no espírito queimar no espírito reavivar o dom de Deus é o dom de evangelho lembra do versículo eu vou jogar o versículo aí o que que Paulo falou faz o trabalho de que para Timóteo o que que ele falou faz o trabalho de evangelista cumpre cabalmente o teu ministério ou seja o ministério de Timóteo era do evangelho assim como Paulo a ele foi dada essa missão esse encargo de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como o evangelho ou como a nossa versão fala o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo esse é o evangelho da glória de Deus não é o evangelho água com açúcar irmão nós precisamos pegar esse evangelho esse é o evangelho que a coluna e base da verdade apresentam esse é o evangelho que o mundo precisa hoje esse é o evangelho que o mundo está procurando hoje muitos cristãos estão cansados daquele evangelho superficial mas os deuses nos deu um espírito de que? de poder a palavra aí é dynamis é poder e isso está relacionado com a vontade ou seja o que está Paulo está falando é que Deus não nos deu um espírito de covardia ou seja esse espírito de covardia esse estado de covardia é a covardia que afeta a nossa alma a nossa mente vira uma mente covarde a nossa emoção é uma emoção covarde e a nossa vontade é uma vontade covarde cheia de medo de temores de incredulidade essa palavra não é pra mim não mas o espírito que Deus nos deu é o espírito que satura a nossa alma satura a nossa mente a nossa vontade a nossa emoção é o espírito de poder de amor e de moderação já vou explicar o que é moderação o poder tem a ver com a nossa vontade é o nosso poder decisório poder de decisão eu sou pelo Senhor eu quero ser um vencedor eu quero mudar de estado é a nossa reação então vamos ler aqui Efésios 3 16 para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior com poder 6 10 Efésios 6 10 quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder então esse poder tem a ver com a nossa vontade a nossa vontade está saturada do espírito nós exercitamos nosso espírito e esse espírito entra na vontade e enche a nossa vontade de poder por isso que o brasileiro tem um ditado muito bom querer é poder e o querer vem de onde? da vontade se você quer a Bíblia promete todo aquele que quiser venha querer é poder você quer ser um vencedor? quem quer ser um vencedor? você quer queimar no espírito? o que nós falamos que é a oração de poder? oração de poder é você alinhar a vontade na terra com a vontade no céu ah eu fico empolgado quando falo sobre isso o problema de Deus hoje é que no universo há duas vontades tem a vontade dele e agora tem a vontade do homem é que ele Deus Deus não sei se ele se arrependeu disso ou não aparentemente Deus fez algo talvez ele tivesse se arrependido ele deu o livre arbítrio ao homem ele deu ao homem o poder de decisão agora no universo tem duas vontades a vontade dele e a vontade do homem e quando a vontade do homem não está alinhada com a vontade de Deus Deus não pode fazer nada isso aqui eu vou dizer uma coisa quem gosta de cosmologia do universo do buraco negro essas coisas Deus vive na eternidade eternidade passada e eternidade futura mas hoje no meio temos um sanduíche aqui no meio nós estamos hoje no tempo no espaço e tem o livre arbítrio do homem Deus hoje escolheu Deus está preso entre as duas eternidades Deus está preso no tempo no espaço e no livre arbítrio do homem porque se por isso Deus quer terminar logo essa era para voltar a eternidade futura ali a vontade ele vai ser feita mas aqui na terra enquanto a igreja não se alinhar com Deus Deus não pode fazer nada por isso que a nossa oração é Deus nós aqui em Piracicaba nós concordamos com a tua vontade nós tomamos conhecimento da tua vontade nós estamos de acordo e nós queremos que tu faça a tua vontade aqui em Piracicaba claro que o nosso coração tem que ser bem maior do que Piracicaba nosso coração tem que ser por todo o Brasil por todo o mundo isso é a oração de poder louvado seja o Senhor amor é a emoção só vou ler um versículo Colossenses 3 14 para ganhar tempo só vou ler esse versículo Colossenses 3 14 fala acima de tudo porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição então quando o Espírito queima a nossa emoção reage a nossa a nossa emoção começa a amar as pessoas o Evangelho irmão só existe quando tem o amor se não é só tarefa é peso nós precisamos ter o Espírito do Evangelho olhar para as pessoas e amar as pessoas e quando você ama as pessoas você ama pregar o Evangelho Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por que que Deus enviou o seu filho? porque ele nos amou o Evangelho queridos irmãos não é uma como é que eu vou dizer é uma tarefa um peso que a gente é obrigado a fazer nós amamos a Deus amamos os homens por isso eu prego o Evangelho Deus nos deu um Espírito de amor de amar as pessoas amar a Deus e as pessoas amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo e moderação eu vou explicar melhor moderação aqui é uma mente sã uma mente equilibrada ou seja uma mente sóbria a sobriedade mas uma tradução bem clara assim expandida para você entender bem é uma mente sã uma mente equilibrada você quando vê as coisas você toma as decisões de uma maneira sã de uma maneira equilibrada então vamos ler vários versículos 1 Timóteo 3,2 é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante sóbrio aí está a palavra sóbrio essa é a palavra grega tá e Tito 1,8 Tito 1,8 antes hospitaleiro está falando também dos da liderança tá presbíteros antes hospitaleiro amigo do bem sóbrio uma mente sã uma mente equilibrada que mais 2,2 Tito 2,2 olha só que interessante quanto aos homens idosos irmão ninguém escapa ninguém escapa aqui esse espírito de de uma mente né de moderação de uma mente equilibrada e sã é pra todos os irmãos quanto aos homens idosos que sejam temperantes respeitáveis sensatos essa palavra sensato é a palavra grega sóbrio uma mente sã equilibrada até os idosos então eu entro aí versículo 5 e 6 o 5 vem logo depois do 3 quanto às mulheres idosas também os homens idosos e mulheres idosas tem que ensinar o que? as jovens recém-casadas ah não vamos é recém-casadas amarem amarem o marido e seus filhos a serem sensatas sóbrias mesma palavra aqui sóbrias honestas boas donas de casa e assim por diante versículo 6 quanto aos moços os jovens de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos sóbrios mesma palavra tem uma mente sã e equilibrada aleluia agora ah eu vou ler um versículo muito importante primeira texta alunicense 5 versículos 1 a 5 irmãos relativamente aos tempos e às épocas irmãos é interessante esses versículos ontem à noite o irmão Pedro na sua live falou sobre esses versículos qual era o título da live dele a aurora que o dia não nos apanhe de surpresa quem não assistiu recomendo assistir é muito iluminador muito encorajador está no instagram pedong é só procurar pedong no instagram e já está gravado ali eu vou ler os versículos irmãos relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do senhor vem como ladrão de noite o ladrão da noite sempre pega a gente de surpresa então a advertência é cuidado para não ser pego de surpresa porque ele vem como ladrão da noite essa aqui é a vinda secreta do senhor então ontem à noite o Pedro deixou o irmão Pedro deixou bem claro olha só o celular começou a reagir agora estão falando aqui eu falei ladrão da noite e apareceu aqui o ladrão aqui quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão quando todo mundo baixar a guarda paz e segurança isso aqui são aqueles momentos anteriores ao nosso arrebatamento irmãos mas vós irmãos não estáis em trevas nós não estamos em trevas para que esse dia como ladrão os apanhe de surpresa aí está o título da live porquanto vós todos sois filhos da luz filhos de que somos? filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas nós temos fogo aleluia assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios é a palavra Deus não nos deu o espírito de covardia mas o espírito sóbrio de sobriedade com uma mente sã e equilibrada pode ver queridos irmãos em todo esse contexto que eu vou ler para vocês agora a sobriedade uma mente sã e equilibrada está no contexto da vinda do senhor o que o inimigo quer fazer hoje no dia das ideologias dos ataques das mídias virtuais é tirar nossa mente equilibrada é desequilibrar nossa mente é tirar saúde da nossa mente por isso que hoje existe tantas que o senhor possa curar os irmãos que ninguém se sinta condenado mas possa exercitar seu espírito e aqueles que precisam tomar de medicamento tomem que o senhor cure a cada um a questão da depressão síndrome do pânico é tudo para tirar o equilíbrio da mente e com essa pandemia queridos irmãos a tendência é as pessoas irem para esse lado no começo até podia aguentar mas depois de um ano inteiro irmãos por isso a gente precisa orar pelos irmãos nós precisamos da rede de cuidado dos irmãos e das irmãs para encorajar os irmãos versículo 7 ora os que dormem dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém que somos do dia sejamos sóbrios outra vez tenhamos uma mente sã e equilibrada revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação vamos ler 2 Pedro 1 2 Pedro 1 versículos 16 a 19 porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmo somos testemunhas oculares da sua majestade nós fomos testemunhas não estamos inventando coisa não pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz este é o meu filho amado em quem me compraso esse evangelho da glória e do Deus bendito ora esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo temos assim tanto mais confirmada aí viram irmãos a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie até que chegue a aurora e a estrela da alva nasce em nosso coração usando aquele gráfico que o irmão Pedro apresentou das auroras várias fases da aurora a estrela da alva não é no amanhecer já é bem no início da aurora é para os vencedores quando amanhecer o sol já estiver bem levantado daí vai ser para a maioria dos crentes nós queremos participar da aurora e para isso irmãos nós precisamos ter uma mente nós não podemos ter um espírito de covardia mas de poder de amor e de mente sã e equilibrada segundo Timóteo 4,5 tu porém ser sóbrio mesma palavra em todas as coisas suporta as aflições vai ter muito sofrimento mas você tem que ter uma mente sóbria equilibrada no meio do sofrimento faz o trabalho de evangelista está vendo o evangelho aqui? o evangelho da glória de Deus cumpre cabalmente o teu ministério 1 Pedro 1,13 já estamos chegando no final portanto portanto por isso singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo os irmãos estão notando toda vez que a palavra sóbria aqui é mencionada está no contexto da vinda do Senhor nós precisamos ter hoje uma mente totalmente colocada no Espírito para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor capítulo 4 versículo 7 ora o fim de todas as coisas está próximo de novo a vinda do Senhor sede portanto criteriosos e sóbrios abendo as vossas orações é para nos preparar para a volta do Senhor ter uma mente sã e equilibrada 5,8 primeiro é Pedro 5,8 sede sóbrios e vigilantes porque o diabo o vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar não sejamos devorados pelo leão vamos queimar no nosso espírito tá e o segredo de ter uma mente sã e equilibrada um espírito de moderação um espírito com uma mente sã e equilibrada é Romanos 8 Romanos 8 versículos 5 e 6 eu quero terminar encorajando os irmãos com este versículo Romanos 8 5 e 6 porque aqui fala porque os que e não para a carne cogitam das coisas da carne é o que o inimigo quer que a gente faça hoje mas os que se inclinam para o espírito aqueles que exercitam o espírito queimam no espírito cogitam das coisas do espírito a sua mente está cheia das coisas do espírito porque o pendor da carne dá para a morte mas o do espírito para a vida e paz segundo uma tradução mais literal é a mente colocada na carne é morte mas a mente colocada no espírito é uma mente sã e uma mente equilibrada é o espírito da nossa mente é o espírito de moderação é o espírito é o espírito de uma mente sã e de uma mente equilibrada então a mente colocada no espírito é vida e paz aí vai ter fogo louvado seja o senhor irmãos este é o evangelho da glória de Deus Deus não nos deu queridos irmãos espírito de covardia deu? não mas de poder de amor e de moderação de uma mente sã e equilibrada Deus abençoe a todos e semana que vem estaremos juntos outra vez né claro não aqui em Piracicaba e domingo à noite temos o encontro com o irmão Pedro Dong às 19 horas amém Jesus Cristo é o Senhor amém 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 amém